E neste primeiro dia de encontro já houve uma discussão sobre o Plano Brasil Maior, que prevê investimentos em inovação tecnológica, exportações, além de micro, pequenas e médias empresas. Confira as informações na reportagem de Ricardo Carandina. O encontro de prefeitos está na segunda edição. O prefeito de Parelhas, no Rio Grande do Norte, participou da primeira reunião e conta que ela rendeu frutos para a administração. A partir do momento em que eu participei, do primeiro encontro dos prefeitos com a presidência da República, as portas se abriram para que nós pudéssemos pleitear moradias populares. E com isso, nós conseguimos lá no nosso município erradicar as moradias de Itaipa, que são submoradias que ainda existiam no nosso município. E a partir de eventos como esse, nós conseguimos as informações necessárias para mudar esse quadro. Quem está estreando na administração municipal e participa pela primeira vez, diz que principalmente para os municípios pequenos, que são maioria no país, o encontro é importante para mostrar aos novos prefeitos como é o acesso a políticas públicas. É um momento que, de fato, o município tem contato com Brasília, para agariar políticas públicas e ver aí o que a gente consegue aplicar no nosso município, mesmo com todas as dificuldades, mas é importante estarmos à frente, estarmos buscando para que a cada dia nós venhamos aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui no nosso município, que isso sim é o que nos traz a Brasília. O desenvolvimento econômico dos municípios foi o assunto do painel organizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O painel tratou de medidas do Plano Brasil Maior que podem ajudar os municípios. O prefeito de Saudade do Iguaçu assistiu à apresentação e vai voltar com novos projetos para a cidade paranaense. Eu vou incentivar mais as indústrias locais, numa forma de incentivo, onde a gente tem uma abertura da lei, fazendo com que a gente possa ter possibilidade de um incentivo maior às nossas indústrias locais municipais. O Plano Brasil Maior foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff para fazer frente à crise internacional. O plano prevê medidas como desoneração do investimento, ampliação do crédito, incentivo à inovação, formação e qualificação profissional. A ideia é fazer a economia do país crescer, apesar do ambiente de dificuldades que vivem alguns parceiros comerciais do Brasil. De acordo com o ministro Fernando Pimentel, o momento econômico do Brasil é favorável e os prefeitos têm muitos mecanismos para desenvolver os municípios e ajudar o crescimento do país. Eu disse aqui para os prefeitos, em primeiro lugar, que um ambiente econômico favorável, com crescimento, com emprego, com a renda se expandindo, com o mercado interno também se expandindo, é sempre muito bom para qualquer administração pública. Eu fui prefeito e gostaria de ter sido prefeito com um ambiente econômico tão favorável como é o do Brasil hoje. Mesmo com a crise econômica internacional ainda muito profunda, muito aguda, o Brasil está se saindo muito bem e eu acho que isso é um bom sinal para os prefeitos que assumem agora.